Fala aí pessoal, Xandão na construção na área. Aí pessoal, nós estamos fazendo a instalação aqui de um piso régua, tá? E esse piso aqui tem algumas dicas aí bacanas que eu vou estar passando pra vocês pra que vocês façam a instalação desse piso perfeitamente. Você que vai fazer a tua obra aí, tá fazendo, tá começando a trabalhar com piso agora, tem várias dicas aí que você pode estar pegando aqui e executando aí no teu trabalho, na sua obra. Eu tô instalando um piso, que é esse aqui, um piso régua, tá? Esse piso aqui, ele tem 1,05m de comprimento por 20 de largura. Qual é o segredo, pessoal? Primeiro, quando a gente for instalar o piso, deixa eu ver, não posso chegar... Quando a gente for instalar o piso, nós temos que utilizar o nível de mão, tá? Pra que o nível de mão? A primeira peça que a gente vai assentar, temos que colocar no nível. Tanto na posição, ó, botou no nível e colocou no nível. Tem que colocar nos dois sentidos no nível, nivelado. Partimos com essa primeira peça nivelada, tá? Partimos. Aí, uma coisa aqui, ó, importante também, é a gente fazer a instalação do piso, acompanhando o que o fabricante bota na especificação, porque todo piso tem uma especificação. Esse aqui, ó, a junta dele, ó... Atenção, utilizar juntas mínimas de 2mm, tá? Então, temos que usar a junta de 2mm, e aqui, ó, vem a forma correta da instalação desse piso. Se a gente cortar no meio, olha lá, tá errado. Por que tá errado? Eu vou falar por que vai ficar errado. Se a gente cortar no meio, esse piso, ele tem algumas imperfeições, que ele é côncavo, tá? A gente cortar no meio, a gente não consegue regular ele corretamente, tá? Atrapalha a gente na regulagem. O correto vem aqui, ó. Amarração máxima permitida, 15%, tá? 15%, o máximo, que a gente pode trabalhar com esse piso aí. Vou falar com vocês, eu tenho ele aqui, 1,05m. Eu vou ter aí 15%, 15,75cm. Então, eu tô cortando ele com 15,5, tá? Que é esses pedacinhos aqui, ó. Esses pedacinhos aqui, ele tem 15,5, tá? Olha só, o piso tá bem nivelado, tá? Por quê? Porque a gente trabalhando nessa porcentagem aí, nós conseguimos regular esse piso corretamente. Falei, utilizando o nível de mão pra fazer. E a gente tem que utilizar, sempre que a gente trabalhar, a gente tem que trabalhar com uma régua também, tá? Essa régua vai auxiliar a gente no nosso trabalho. Olha só. Ela fica tanto lá no piso, olha lá. Ela pega a peça toda. Então, a gente consegue deixar o piso 100% nivelado, tá? Nós conseguimos deixar ele 100% nivelado. Em todo... A gente colocou, vem... Olha só. Nosso piso não vai ter barriga, tá? Por quê? Porque a gente, ó... A régua tá encostada, ó. Tá? Nosso piso, ó. Trabalhou com a régua, colocou, vem com a régua auxiliano, tá? A régua é o nosso auxiliar, tá? Então, esse... Isso aí é a manha pra tá se colocando um piso régua, pessoal. E eu peço a vocês aí, não deixem de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar, que isso aí é muito importante, tá? Eu tenho já um vídeo aí mostrando a paginação. Essa paginação que tem aí é esse piso aqui. Eu já descobri pra onde vai o recorte, que é lá pros fundos, e eu saí com a peça inteira lá no meu ponto de referência, que era a porta, tá? Então, esquadrejei lá, saí com a peça inteira, com o meu ponto de referência de lá pra cá, tá bom, pessoal? Então, eu vou mostrar a vocês aí, como nesse vídeo aqui, é um vídeo completão. Eu tô utilizando um nivelador, que é esse aqui. Onde eu preciso chegar a peça, onde ela tá mais côncova, eu tô utilizando. Onde eu consigo nivelar, utilizando a mão aí, o tato, eu vou levando também, tá? Então, eu vou mostrar a vocês aí também como se usa esse nivelador. Aqui, pessoal, eu vou bater aqui, ó, tá? Eu venho, ó, dou uma vibrada. Esse nivelador aqui, ele... Ele dá aí, ó, um milímetro aí, ou um milímetro e meio, mais ou menos, de junta. Só que esse piso aqui, na especificação dele, pessoal, ele me pede dois milímetros da junta, tá? Eu tô fazendo devagar aqui, pra mim poder conversar com vocês, trocar uma ideia. Pega ali a cruzeta pra mim aí, fazendo um favor. Ali, joga aí. Aqui eu utilizo a cruzeta, porque ela tem dois milímetros, certo? Eu utilizo ela aqui. Eu encosto o piso lá. Encostei aqui, tá? Ele já tá quase nivelado. Eu coloco aqui, ó. Vou colocar... As estrelinhas, os espaçadores de dois milímetros. Vou vir aqui, ó. Ó, ele é fácil de trabalhar aqui, ó. Ele tem um ganchinho, ele tem um... Igual um T aqui, ó. A gente vai colocar aqui, girar. Ó. Ó. Coloquei. Vem aqui, ó. Coloco. Aperto, ó. A chavinha, ó. Vou apertar. Ele fica bem, bem zeradinho. Eu vou retirar um ali, pra vocês verem. Ó. Aí, ó. Vem aqui, ó. Vou colocar esse aqui, ó. Aqui, ó. Ele chega legal, tá? O piso ficou zerado, tá? Ficou zeradinho. A régua tá aqui, ó. Régua. Nível, tá? Enveladinho. Olha lá, ó. Nivelado. Esse é o segredo, pessoal. De instalar esse piso. Pra retirar. Pra retirar, pessoal. Ele é muito fácil também. Eu venho com a chavinha. Ó. Olha só. Retirei o... Ó. E eu vou reaproveitá-lo. Ó. Aí, ó. Piso tá zerado. Ó. Tirei aqui, ó. Girei. Aí, ó. Aqui. Filma aqui. Ó. 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 Pessoal. Eu me amarrei nesse... Nesse nivelador aqui. Por quê? Porque ele... A gente reutiliza, né? A cuia, a gente vai colocando depois quebra. Ele dá pra reaproveitar, pessoal. Muito bacana esse nivelador. Gostei de trabalhar com ele. Ele vem... Quando você compra, ele vem com a chavinha. Tá? Ele vem com a chavinha. Pra tá utilizando. E é isso aí. Isso aí que eu queria passar pra vocês. O segredo da instalação do piso régua. Pra que ele fique perfeito. Não venha dar barriga. Não venha dar dente. Nada disso. Aí, ó. Piso bem assentado. Ó. O piso ficou todo nivelado. Tá? Ó como é que ficou lindo aí. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando esse piso já pronto. Agora eu vou retirar os espaçador. Tá? Então, pessoal. Esse... Isso é o que eu queria passar pra vocês. O segredo de como fazer uma instalação do piso régua perfeitamente. Ó. A gente utilizando esse nivelador. Ele... Excelente. Porque a gente consegue chegar ali no lugar. Gostei muito de trabalhar com ele. Tá? É bacana. Maneiro pra caramba. E eu espero aí você que estiver assistindo esse vídeo. Vamos lá. Vem fazer parte dessa família aí. Xandão na construção. Dicas top. Bacana aí. Pra tua obra. Tá? E é isso aí. Xandão na construção. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.